E agora bons assuntos e pisassuntos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Tad Origem e hoje como vocês se queixam, ei tu demoras muito das introduções e enrolas muito e não sei o que hoje vamos utilizar o método novo para a introdução deste vídeo que é chegar aqui ao carro do Miguel e o carro do Miguel tem um temporizadorzinho espetacular para introduções de vídeos do Tad Origem vocês querem ver? Vamos chegar aqui, dar aqui a chave, puxar aqui o nosso arzinho puxar nesse caso o ar está a trabalhar, ok? Muito bem, está a trabalhar muito bem só que aqui o nosso botão da puxada do ar vai entrando lentamente para dentro e daqui um bocadinho quando ele fechar, como o carro ainda está a frio, vai acabar por desligar o carro e no meio deste barulho todo, vou ter que fazer a introdução ora bem, no vídeo de hoje no vídeo de hoje, pessoal, vou-vos apresentar aqui um compressorzinho da Revebon que mandei vir para testar, para experimentar porque em breve, ou daqui a uns tempos, não sei quando o Igor vai acabar por ser daqui da garagem e o compressor de ar é uma coisa que nos faz falta por exemplo, o nosso 280X andou aqui muito tempo e eu ter que encher o pneu todos os dias quando vinha aqui à garagem quase que quase acabaram o tempo da introdução e portanto, hoje vou-vos mostrar aqui um compressorzinho da Ar barato, de cento e poucos euros é mais ou menos o valor que eles andam por compressor de nove litros alguns mais caros, alguns um bocadinho mais baratos às vezes aparece no Lidl a melhor preço de quinze litros, até que se calhar é melhor um bocadinho mas para quem tiver uma garagem pequena e quiser uma coisinha só fechar pneus ou meio duzento de coisas acho que esse compressor é mais que o suficiente, é barato e chegou em dois dias portanto, está aqui na Alemanha na Alemanha, se não me engano, está na Europa e portanto, chega super rápido não há taxas de alfandegárias, não há nada eu acho que é uma boa opção e portanto, vamos lá para dentro vamos fazer o unboxing, vamos abri-lo vamos olhar para o aspecto dele vamos experimentá-lo, ver o ruído ver essas coisinhas todas e é um vídeo que não é tão interessante para a maior parte de vocês mas para quem estiver à procura de um compressor certamente será um vídeo ou outro e podes desligar, Nostra muito obrigado podes? podes, Nostra, tranquilo desliga está sério, é na boa pode, isso vamos lá para dentro vou gravar este vídeo neste spotzinho muito pouco utilizado aqui na garagem mas que foi aqui todo montado pelo Júnior Cunha se vocês não seguem o canal do Júnior considerem seguir o Homem Faz Magia tanto com som, com edição com vídeo, com imagem com tudo o Homem é a máquina nestas coisas e ele montou aqui este spotzinho para fazer passagens fotográficas essas coisas com o fundo negro para estar aqui a fazer podcast se o que for e ele montou aqui um spotzinho que está muito bacana está muito fixe e vamos utilizar hoje aqui para o nosso unboxing porque acabamos por não dar muito uso a esta parte da garagem e eu acho que é o sítio correr para fazer isto vou buscar a minha navalha e vamos começar a abrir é uma caixa super pequenina um compressor super pá prático pequenino isto para levar para todo lado imaginem para levar para track 10 às vezes precisarem de descer pressão de pneus descer na pressão e não tiverem nas box ou qualquer coisa assim acho que esta é uma boa opção porque é uma coisa pequenina prática vamos lá dar-me a vista de olhos como é que isto é por dentro agora bem até a navalha é emprestada porque aqui o talavegem é assim é um cravar do caraças portanto vamos aqui a espetar e porque perdi a minha navalhazinha oferecida pelo Gui que é muito triste estou muito triste por esta situação mas ninguém quer saber da minha tristeza em Portugal agora bem vamos então aqui outra mais uma nefada mais outra e já vamos ficar aqui com o nosso menino fora se é que me entende e vamos a este temos aqui um papelzinho certamente do manual de instruções vou deixar de passar isto para o chão manual de instruções pôs a navalha vem aqui todo embalado com os farobitos vem mais um e mais outro e cá vem o nosso menino cá para fora pronto cá está ele tal e qual comeceu da caixa ainda como está do farobito agarrado é um copessozinho super pequenino super compacto assim a olhar assim à primeira vista os acabamentos não parecem nada maus vamos aqui dar uma nefada abrir a saca da forma mais irresponsável possível agora bem trabalho é boa para cortar manteiga só e mais nada qualquer coisa que seja um bocadinho mais doido de manteiga não vai resultar porque ela nem consegue cortar plástico opa ah tubinho em cobre graças temos alguns acabamentos fixos graças sim senhora saca um bocadinho para trás um bocadinho para trás um bocadinho para trás muito bom muito bom e aqui temos o que? nada espécie de bicho plástico pronto está tudo fora é o que me interessa ah sim senhora está aqui um equipamento está de costas ok mas temos que meter ali os pezinhos muffler open close compressor muffler ok estamos cá um abafador de som que isto traz não sei onde será para meter não interessa já mostro por aí pezinhos montar os pezinhos e estes apliquezitos que eu também não sei ainda para que que serão mas serão exatamente para alguma coisa e ora bem temos aqui os pezinhos já instalados no sítio e entretanto já andei para aqui a explorar o nosso silenciador e isto basicamente é um filtro de ar que tem aqui dentro que vamos encaixar aqui mas como isto é o canal da origem não é primeiro vamos experimentar a demissão direta para ver o barulho e ver a diferença porque aqui diz que se vai sentir significativamente as diferenças se instalamos o silenciador vou abrir o silenciador para vocês verem também já agora e ora bem aqui o nosso silenciadorzinho basicamente está para abrir aqui assim e cá dentro temos basicamente um filtro de ar que se metemos um KPN certamente ele vai dar a dobra dos cavalos e se não metemos nada então isto vai medir certamente quase um milhão de cavalos é um filtrozinho de ar é fixe principalmente para garagens com muito pó e isso protegemos aqui o nosso equipamento e daqui a uns tempos pega-se o filtro ou limpa-se este filtro passa-se o compressor de ar para limpar o filtro por exemplo e portanto não vamos instalá-lo já porque eu quero experimentar para ver a diferença que ele faz realmente no barulho mas ele basicamente encaixa aqui assim em rosca aqui assim e depois para tirar o filtro é só desenroscar esta metade e esta metade fica sempre aqui no sítio vamos levá-lo até à banca e vamos experimentar a ver o barulhinho que isto faz super pequenino super prático e com muito bom aspecto nesse aspecto aí acho que a Beaver acertou aqui em cheio vamos ver agora como é que ele é a nível de barulhos e a trabalhar essas coisinhas todas porque eles anunciam que isto é super silencioso e como vocês sabem o compressor de ar geralmente não é a coisa mais silenciosa do mundo vamos lá ver como é que este realmente é cá temos o nosso compressorzinho ligado à tomada vamos tirar aqui o nosso intake e vamos fazer o primeiro teste olha nada mal olha digo já que mesmo sem o abafadorzinho faz muito menos barulho que aquilo que está ali eu estou aqui a bocado vou-vos mostrar a comparação do barulho de um e de outro é certo que isto também é muito mais pequenino certamente terá menos rotação e essas coisas todas mas nada mal mesmo em termos de barulho acho que está aqui uma coisa muito agradável por exemplo este compressor eu não teria problemas em usá-lo aqui nesta garagem à noite e o outro compressor eu evito ao máximo usá-lo à noite aqui na garagem porque depois para carregar faz imenso barulho isto é uma garagem por baixo de um prédio e como devem imaginar não é muito agradável estarmos a fazer tanto barulho assim à noite vamos experimentar agora o cobofador e vamos ver não tem nada a ver e sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma o barulho é completamente diferente aí é brutal brutal nesse aspecto realmente eu tenho toda a razão do mundo é super silencioso espetacular bem vamos dar uma vista de olhos ou vamos pegar e ligar o outro e vou-vos mostrar a comparação literalmente quando eu ligar eu acho que ele vai arrancar logo já não deve estar com muita pressão já vamos nos pôr à beira do outro literalmente à beira do outro e continuamos a ouvir só aquele a trabalhar vamos ver quando aquele parar se este ainda não estiver cheio e se ele continuar a trabalhar vocês vão ver a diferença do barulho e já está Mazda Mazda, Mazda Natsen, Natsen Finesta Finesta Rino Igor ok, deste parou não se note muito porque já não faz diferença nenhuma no barulho só se ouve outro ok está passando-te uma diferençazinha no barulho bastante diferença no barulho aquele ali lá está eu aquele ali quando eu tinha que ir aqui para o dado adicionar à noite e isso ou mais tarde basicamente eu chegava aqui e ligava logo o compressor para ele carregar logo e depois desligava outra tomada para ele não voltar a carregar porque se ele ligasse tipo horas mais tarde depois das 11 ou assim acaba por entoar muito aqui debaixo do prédio e com este aqui apesar de ser mais pequenino e vai ter que carregar mais vezes o barulho não é nada incomodativo portanto é uma boa solução para quem tem uma garagem por exemplo na própria moradia e tem a resta da família a dormir ou assim ou não quer incomodar ou para quem tem filhos para quem por algum motivo precisa de um compressor que não faça barulho está aqui sem dúvida uma boa opção agora vamos ligar-lhe a mangueira e vamos experimentar por acaso agora já não tenho aqui os pneus do Datsun vazios mas também não me custa nada esvaziar um e encher portanto vamos lá ver o que é que se arranja aqui para enchermos o pneu do Datsun os pneus metidos aqui há uns dias só no sistema vou colocar três para esvaziar ele ora bem estamos aqui o pneu já vazio está a mesma aqui como vocês veem aqui zero zero barzinhos então descia mais um bocadinho mas eu também tenho um bocado de receio que ele descol numa mangueira ligada ao nosso compressor e vamos pôr isto a bombar a ver quanto tempo demoramos aqui a encher um pneu desses com um compressorzinho pequenino que já está a trabalhar e faz este barulho todo em surdocedor praticamente deixaram de me conseguir ouvir por causa do barulho deste compressor garantido super barulhante meus senhores nem consegue estar aqui a conversar aliás este senhor está aqui a falar comigo e ninguém me consegue ouvir nem o Eça assim a falar nada e agora bem já estamos aqui bar e meio um pneu 225 todo esticado está mal 225,55 exatamente já sabia se foi um smart certo demora mais um bocadinho mas vai lá vamos pôr isto aqui com um pé e dois bares e tal porque não está esticado está ali mais ou menos e é isso acho que está mais testado agora a ver o tempo que isto vai demorar a encher vai demorar para aí uma hora agora a encher este bocadinho não é coitadinho do bicho espetáculo está aprovado? tu queres o mestre dos compressores isto no carro da banjo pois dá ligado ao isqueiro o único defeito que eu vejo neste compressor é que se eu estiver a cantar vocês vão-me conseguir ouvir o que é mau porque eu canto mal se eu cantasse bem era bom mas eu canto mal agora os vizinhos não vão reclamar do que o professor a trabalhar vão reclamar de me ouvirem a cantar ainda me cabraíssemos aqui a nossa admissão já parou já não fui a tempo não interessa também vocês há bocado já ouviram a comparação dos barulhos não demorou assim tanto e está um espetáculo mesmo que demore mais um bocadinho faz metade, 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 metade do barulho que o outro faz portanto está Barry Ness está mais do que aprovado e bem pessoal é isto o vídeo de hoje não vale a pena estar a alongar muito mais acho que já dá para vocês verem o funcionamento já dá para vocês verem o ruído já dá para vocês verem o unboxing o que é que traz e o que é que não traz traz ali mais dois acessórios que eu acho que deve ser para vocês engatarem em algum tipo de tubo rígido ou assim para vocês fazerem algum tipo de adaptação para fazerem por exemplo mais paredes não sei, estou eu a dizer se vocês saberem mais do que eu deixem aí nos comentários que eu agradeço e é isso está aí aprovado está aí o link na descrição passem-a no link se vocês acharem que ajuda o canal se vocês usarem os links do canal isto ronda os 100 e qualquer coisa euros a Viver tem muito material não tem só disto tem tudo e mais alguma coisa para toda e mais alguma coisa que vocês possam imaginar aqui na Europa tem mesmo muitos produtos disponíveis eu acho que é o ideal é vocês verem só produtos da Europa porque os outros podem ficar presos na alfântica e vão ter que pagar mais do que vocês vão estar a contar este aqui chegou em literalmente dois dias portanto super rápido super prático este em concreto tenho quase certeza que vem da Alemanha mas hoje tem fornecedores em várias partes da Europa vocês podem selecionar lá apenas Europa e veem apenas produtos que já estão cá na Europa e não se chateiam com isso podem inclusive não selecionar a Inglaterra por causa dos postos por causa do Brexit exitei isso como vai ficar preso na alfândega pá deem uma vista de olhos passem lá e obrigado à Viver por enviar isto e é isso se és bem preso se tens qualquer coisa e se queres ver aí um produto a ser demonstrado em vídeo manda aí mensagem e é isso estejam à vontade um grande abraço a todos vocês até o próximo vídeo chau e adeus e vou ver se me dedico a acabar o alerão que já anda aqui pá e há 10 anos a acabar aquela porcaria boa fim de semana a ver a ver Obrigado.